Aí, mais troca Côte que judei, para novo Só com o momento da barra bristinha, e aça bem com o meio. E agora, hoje na barra bristinha, só com a barra bristinha, só com a barra bristinha. Foi o mostignante de Beltran, agora, hoje na barra bristinha, só com a barra bristinha! Amém. 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 Amém.